Amor, prepara que hoje tu vai tomar Uma bebida colorida e levar Se tu rebola, eu não vou me segurar Quero te ver dançar Cola em mim, eu vou colando em você Brisa batendo e eu sentindo prazer Não vai ter fim, cada segundo vai valer Vou fazer você esquecer o seu ex Eu e tu, tu rolei pelo mar azul Redbook com oi ao salão Vou de prato e tu de juju Noi vai mafu, mafu, mafu Novinhas é incomum, tô camado no sul Quando, quando se joga e vai pra trás Nós dominando o bairro Dead manha, fumando um carro De avistar Dead manha, dead manha Ela quer ventar, adora viver na madruga Comigo só pede loucura Se tu quiser, te levo às alturas Seu certo é gostoso e rebola Do jeito que o malandro gosta Isso que eu vou Amor, prepara que hoje tu vai tomar Uma bebida colorida e levar Se tu rebola, eu não vou me segurar Quero te ver dançar Cola em pinho, vou pulando em você Brisa batendo e eu sentindo prazer Não vai ter fim, cada segundo vai valer Vou fazer você esquecer o seu ex Quando, 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 quando Se joga e vai pra trás Nós dominando o bairro Dead manha, fumando um carro Tchau Tchau Obrigado.